E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e vocês pediram, eu atendi o pedido de vocês. Está de volta aqui no canal um jogo que marcou gerações. Sim, eu não estou falando dele Super Mario World, não estou falando dele Sonic the Hedgehog, não estou falando dele Pokémon Yellow, estou falando de Battlefield 3. E o que não é tão emocionante quanto a abertura de Battlefield 3? Você já parou para analisar essa abertura? Presta bem atenção, pessoas correndo, um tanque atrás, está vendo esse cara maruto aqui atrás? Esse cara aqui, está vendo que ele está do lado do tanque que tem um cara no meio. Sabe o que isso significa? Nada. Bom, é isso aí galera. Vamos, não, campanha, campanha, campanha não, campanha, puta, minha campanha. Para que? Mano, quem comprou Battlefield 3 para jogar a campanha? Mano, me desculpe, mas, pô cara, faz isso não cara, para que fazer isso mano, conseguiu cara. Olha lá, vamos jogar aqui ó, num mapa, num mapa muito especial. Cadê, é o, qual que é o mapa, é o, Caspian Border, cadê o, aqui ó, Caspian Border. Vamos lá galera, Caspian Border, Danette Vander e vocês. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, né, meu canal começou agora. Eu vou tentar colocar três vídeos por semana, né, segunda, quarta e sexta. E, e aí eu espero que vocês estejam gostando aí, né, estejam gostando. Bom, eu tenho mais jogos ali também, tem, mas puta merda, só jogo assim, mais ou menos. Tem Battleship, Gran Turismo, Umib, Homens de Preto, Alien Crisis, Never Dead, tenho PES 2011, 2012, Syndicate e Medal of Honor, Warfighter. Bom galera, vamos, ah não, não, olha que palhaçada cara, não, esse, não, para com isso cara. Ô véi, isso é relaxo véi, você começa jogando já, já vem tudo capturado véi, não. Bom, mas vamos lá então, vamos lá então galera, vamos lá então que eu agora. Ih caraca, olha lá, olha o que eu tô falando ó, tava jogando Assassin's Creed agora há pouco, já tô achando que pra correr tem que apertar, ô Dubug, pera aí ô Dubuguei. Oxa, 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 que bugadão. Ô Dubugue, pera aí ô Dubugue. Olha lá, o cara já tá falando hein. Dubuguei, ô Dubuguei, ô Dubuguei. Vamos, 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 vamos. Ó, ó como eu sou vida louco, eu vou lá pro... Vixe mano, ó. Rally aqui mano, aqui é rally, tá ligado? Aqui é rally. Vamos lá na bandeira C, capturar a bandeira C mano, que aqui é rally, tá ligado? Tá ligado que aqui é rally? Que puta! Tá ligado que eu não falei que é rally profissional, né? Eu falei que era rally só. Nossa, véi! Puta merda! Vamos lá, cadê, cadê? Vamos capturar essa bandeira aí. Vamos capturar essa bandeira aí. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Quem que vem aqui? Pode vir, pode vir aqui que eu, que eu mato aqui, vai. Que é da Netvander. Tá ligado? O time inteiro tá perdendo. Essa bandeira tá demorando, hein, fera? Vamos logo aí. Ih, malandrageu o helicóptero ali, ó. Ih, sujou o tanque. Puta, eu achei que ele tinha me visto, velho. Eu achei que ele já tinha me visto, cara. Bom, vamos lá então, galera. Agora, frase que todo mundo já falou quando tava jogando na casa do amigo, assim. O amigo começa a ganhar e você fala assim. Agora eu vou jogar sério. Eu tava deixando os caras ganhar. Tá ligado? Só que... Agora eu vou jogar sério, mano. Agora eu vou jogar sério, velho. Ó, ó. Vou dar uns drift aqui, ó. Fica vendo, fica vendo, ó. Eita, peste. Bater na pedra aí, fera. Vamos ver se já pega uns... Uns road kills aqui da vida, tá ligado? Ih, caraca. Ô, bateu na árvore, champs. Não faz isso, não. Putz! Ô, aí tá chato. Aí eu não tô gostando disso aí, não, fera. Cês tão... Só porque... Não, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Não, velho. Agora, agora, agora. Nesse momento que eu vou começar a jogar agora. Agora eu vou jogar sério, ó. Nossa, que o tanque aqui. Não, velho. Agora, agora, agora eu vou jogar sério, velho. Qual que aumenta a coisa mesmo? Não, eu meio que tô perdido aqui. Qual que aumenta... Ah, velho. Eu esqueci qual que aumenta a mira. Ô, não dá. Ah, mano. Era esse aqui. Cadê os caras aqui? Esse cara aqui é... 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 É bro de nós. Esse aqui é bro de nós. Ali, malandragem. Ó o cara ali, ó. Ô, do tanque. Você vai ficar aí de bobeira? Vamos lá. Hardcore aqui. Hardcore. Ah, eu ia matar ele, velho. Por que você fez isso? Ó, tô ligado que tem algum sniper aqui matando as pessoas. Eu não gosto quando mata meus amigos. Porque quando mata meus amigos, meus amigos morrem. Olha lá, aquele cara ali em cima deve ser sniper. Olha lá, tô falando. O cara já vem mirar aí. Vamos lá. Vou pegar aquele sniper lá. Vou pegar. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? O cara tá em cima da pedra aqui, ó. Ele tá em cima da pedra que não dá pra subir. Vai, morre. Ai, eu não vi nada. Eu não vi. Ó, galera. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais compridinho. Um dez minutinho. Ai, vocês falam se ficou bom ou se quer que volte. Porque o meu negócio não é fazer um vídeo só pra você ir lá e ver metade pra eu ganhar um view. Não, eu quero fazer um vídeo legal que você chega no final do vídeo e você fala. Pô, ó que gostinho de quero mais. Caraca, malandragem. Puta merda, agachei, viu? Não, mãe. Ó, o cara vai subir. Tá difícil, hein? Mas é só porque meu time tá perdendo, véi. Porque se meu time estivesse ganhando, mano, o bagulho ia ficar louco, véi. Só falo isso que o bagulho ia ficar louco, só. Não, aqui é engenheiro de sniper, véi. Vamos, vai tirando aqui, ó. Vamos lá então, eu e você, vai. Que isso, fera? Poxa, da onde que me mataram? Olha, véio. Não, pegando o coleguinha aí pelas costas, fera. Ó, vai, você tá com sede, né? Eu acho que ele tá com sede, porque vai tomar... Cadê? Vamos no jat... Ah, no jatinho. Eu vou pegar o jatinho. Vamos de buguinho então. Eu tô com o quê? O javelin? Ah, repare tu. É bom saber, repare tu. Ó, são drift, ó. Xiii. Caraca, ó. O cara veio pra guerra. Não, dá uma liga, ó. O cara veio pra guerra de Passat, mano. Que que é isso? O cara veio pra guerra, estaciona o Passat dele e vai lá batalhar. Vamos ver, o que é isso aqui? Um esc... Não, isso aqui é um escorte? Não, não é escorte. Parece ser num chevette, mano. O cara vem pra guerra de chevette. O outro aqui veio de furgão. Trouxe os amigos, né? Que é tudo pobre, só tem um carro. Esse aqui veio... Veio trazendo aqui os carinha na garupa. Vamos subir na garupa do... Ó, na garupinha do... Aí sim. Putz! Então vamos lá então, vai. Emoção, ó. Vou dirigir assim. Eu não gosto de dirigir assim, mas tudo bem. Putz, putz! Cê é louco, não vou dirigir assim, não. Vamos lá, vamos direto no C. Direto no C, ó lá. O videogame começou a resfriar, agora tá fazendo um barulhinho aí. Putz! Cê é louco. A mina! Ah não, não é mina, não. O esquema nesse jogo aqui é você pegar as minas, tá ligado? Tem que pegar as minas porque passou... Não, véi. Qualquer coisinha que cê fala com a mina, a mina te explode, cara, tá ligado? Tem que ser isso mesmo. Opa, tem alguém aqui, que eu tô ligado, tem alguém aqui. Ó o cara ali, ó. Ô, eu querendo espontar com a Edu. Ah não. Vou catar aquele cara ali, ó. Que isso é os sniper aqui em mim já? Ó lá, ó lá. Eu vou catar, eu vou catar, eu vou catar. Ah, véi. Que eu assisto? Vai tomar banho, cara. Ô, mano. Eu venho aqui, eu venho aqui. Eu venho aqui e mato esse cara, cê rouba tudo. Eu venho aqui e mato o cara, cê rouba meu kill. Acabei de matar o cara, cê rouba meu kill, mano. Acabei de comprar essa casa, cê vem aqui e rouba tudo, mano. Ah, buguinho. É tu mesmo, buguinho. Puta merda. Nossa, tomou na cara, véi. Tomou, tomou, tomou na cara aqui, véi. Não, tchau pra cê, tchau. Tchau e benção. Cadê o outro aí, ó? Ó pro gado, agachadinho aí, né? Tô ligado, e você que essa arma aí agachadinha, né? Cadê? Tem um cara aqui, é isso? Ih, Sérgio, sujou. O vídeo tá um pouquinho grande, galera. Eu vou encerrar aqui. Espero que cês tenham gostado desse formato maior. E daqui a pouco tem mais. Falou, até mais.